Um fazendeiro de 66 anos sofreu uma tentativa de homicídio ontem à tarde em cruzeiro. Imagens de monitoramento flagraram o crime. Olha aí, o carro azul chegando, a vítima dirige essa caminhonete e ao estacionar é surpreendida por um homem que faz vários disparos. Veja só, dois tiros atingiram um fazendeiro que está internado em estado grave. A polícia agora procura esse homem de camisa azul. O Instituto Argonauta divulgou ontem o Boletim do Lixo, que indicou a existência de resíduos em 72% das praias do litoral norte. Ao vivo eu converso com o Hugo Galo, que é oceanógrafo e presidente do Instituto. Mais uma vez, obrigado por nos atender, Hugo Galo. Boa tarde para você. A preocupação que essa temporada aumenta e principalmente com os novos resíduos que têm aparecido como máscaras aí na faixa de areia. Boa tarde. Boa tarde, Nicolinha. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. As máscaras são um problema recente, mas já assustador. A gente tem visto cada vez com mais frequência em função da diminuição das restrições, do acesso às pessoas à praia. Nós identificamos o primeiro caso no mundo de um animal morto por máscara justamente aqui no litoral norte, numa praia de São Sebastião, onde a gente acabou encontrando um pinguim que ingeriu uma máscara. Hoje, ontem, uma grande ANG asiática divulgou um estudo, um resultado de trabalho, onde eles estimam 1,5 bilhões de máscaras que vão parar no mar nesse ano próximo em função da pandemia. Então, a gente vê a importância de a gente estar destinando corretamente esse resíduo, também, e muito mais até importante pela saúde humana, mas sem se esquecer dos animais, né? Porque os animais marinhos ingerem todo tipo de lixo plástico e acabam vindo a óbito em função disso. Infelizmente, o lixo tem atingido praias que até então não tinham esse tipo de problema aí? Está tendo uma evolução, Hugo? Olha, a gente percebe claramente que existem alguns fatores muito lineares, né? As praias que são próximas, a gente imagina que só o turista deixa lixo na praia. Não é verdade. A população local tem uma grande parcela de responsabilidade, em especial a que vive à beira dos rios. Então, a gente percebe claramente que as praias mais próximas das cidades, dos centros urbanos, né? De Batuba, de Caraguá, de São Sebastião e da Bela, acabam sendo as mais poluídas, justamente porque a população local, em alguns casos, ainda usa o rio como uma espécie de local de disposição de seus resíduos. Então, quando chove, a gente percebe claramente um aumento muito grande de incidência de lixo nessas praias. Em contrapartida, no verão, que agora é essa época que o turista vem, né, em grande quantidade, a gente acaba encontrando lixo mais distribuído pelas praias que têm menos população, porque nessa época é muito difícil você encontrar uma praia vazia, né, Nicolini? Então, a gente tem visto, infelizmente, que as pessoas ainda não conseguem ter a consciência de colocar seu lixo num saquinho e depois colocar numa lixeira, num local correto. A gente tem um trabalho constante de educação, de monitoramento, mas a gente percebe que sim, nessa época em especial, aumenta muito a quantidade. Perfeito. Eu queria agradecer ao Hugo Galo com informações importantes e a gente está aqui pra ajudar, esclarecer, levar informação. Boa tarde, um bom princípio de ano novo. Até uma próxima, Hugo. Eu também, Nicolini, pra todos os telespectadores, vão funcionar em 2021 com menos lixo, né, no mar. É o que a gente espera. Muito obrigado, Hugo. Boa tarde. Padarias e restaurantes da região apostam na encomenda de pratos para a ceia da virada do ano, uma opção pra quem não quer ficar na cozinha nas últimas horas desse 2020, né? A Caroline Rossazzi tem detalhes. Aqui em Taubaté, restaurantes e padarias estão trabalhando com encomendas de pratos para a noite de Réveillon. Nesta padaria, que fica no centro da cidade, alguns itens já estão esgotados, como o chester, peito de peru e o tender. Mas ainda tem alguns produtos disponíveis, como o suflê de bacalhau, pratos com lombo, filé mignon e farofa. O local já trabalhava com a venda de pratos no Natal e começou este ano a vender a ceia de Réveillon. Muita gente tem buscado essa praticidade. Nós colocamos essa opção devido à pandemia, né? Muita gente não vai viajar, muitas famílias vão fazer em casa, né? E as pessoas não querem o trabalho e muitos clientes também pediram pra gente. Então, essa foi uma das opções que nós optamos pra fazer a ceia do Réveillon. A gente percebe que cada família é um formato, né? As famílias maiores, eles pedem a ceia total e as famílias menores, eles pedem um prato ou outro. Pra uma família de quatro pessoas, o preço de uma ceia completa varia de 250 a 300 reais. Caroline Rossazzi, de Taubaté, para o Banho de Cidade. Falando em Taubaté, vamos ver a cidade de cima. Imagens ao vivo, 29 graus, faz sol em Taubaté. Eu volto já em Com o Banho de Cidade, não saia daí, 1.008.